Olá Foi na vila, não é? Vai que tem a alma Eu provavelmente perdi o tempo a ver a mãe de baixo Eu não me lembro bem HA! Boa noite Então, olha, eu tronco o ar e... Olha o olho E o ar bruxo tronco assim Boa noite Ah, então estás fora da equipa, pera Não estamos HA 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 Vem para a equipa de ar para tronar HA 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 Agora eu já tenho quem lhe tron Que eu vou espalho Não estás com medo de entrar dentro do site, porque... Por que?